A cidade de Porto Alegre do Piauí fica mais ou menos na metade do caminho, na travessia da grande represa de Boa Esperança. E o pior, que hoje se anuncia um dia não um dos melhores para navegação. Primeiro, pelas condições do tempo, nublado, chovendo. Fica difícil enfrentar o que os pescadores chamam de marolas, pequenas ondas que se formam durante a travessia do lago. E agora que nós vamos iniciar, no comecinho da manhã de quinta-feira. 70 quilômetros nos separam de Guadalupe. O tempo fechou. Nuvens escuras anunciam chuva e perigo para a navegação. Mesmo assim, lá vamos nós. Começa a chover forte. O mar de água doce forma ondas de até um metro de altura. A visibilidade é comprometida. Os riscos aumentam com o frio e a chuva. O vento é cada vez mais forte. Está difícil navegar assim, professor? Piorou muito. A chuva veio com vento e a marola está muito forte. E muito toco também. Muito toco. Essas armas aí que só operam aí? É, ainda da formação no lago, há 40 anos atrás. Perigoso aqui, né? Muito perigoso. Nós já estamos há duas horas navegando no mar de água doce da Represa de Boa Esperança. E nessas condições, sob uma chuva intensa e visibilidade bastante comprometida. Na frente existem ilhas. O trajeto é verdadeiramente muito difícil. O que obriga o comandante Edmar a ter muito cuidado na condução do barco até o nosso destino nessa etapa da viagem. Que é a cidade de Guadalupe, do lado piauiense. A chuva diminui e avistamos uma ilha. Ao lado, pescadores tremem de frio mostrando os peixes. A pescaria é o sustento de muita gente por aqui. A pescaria aqui no lago é um pouco difícil, entendeu? Porque a gente rasga muita linha nesse rio, entendeu? Tem muito engancho, certo? E o peixe desse rio está pouco. Segundo uns professores de piscicultura que vieram aqui, disseram que a isca, essa isquinha aqui no caso, ela está pouca, entendeu? No rio, e para esse peixe grande aqui comer, entendeu? Aí fica difícil, está difícil pescar nesse rio. A cruzada pelo grande lago continua. O tempo melhora. As ilhas já podem ser vistas e admiradas. O GPS orienta a navegação. Aqui um novo encontro com pescadores. Surubins, cucunares e curvinas são as espécies mais encontradas na represa. Depois de três horas de chuva, fica mais fácil navegar nas águas da represa? Agora virou tranquilidade. Não dá mais medo, o risco é muito menor. Até a velocidade melhora muito, porque diminui a marola e diminui o efeito da chuva e do vento, né? Agora tem a certeza de chegar. Nós estamos a 45 minutos do nosso ponto de chegada, que é Guadalupe. Perto do meio-dia, finalmente surge a parede da barragem. Um maciço de 5 quilômetros de extensão, que represa as águas do rio Parnaíba, formando um lago com 350 quilômetros quadrados, que armazena cerca de 5 bilhões de metros cúbicos de água potável. A hidrelétrica de Boa Esperança gera energia que é interligada ao sistema Chess. O barco é retirado do lago. Levado de reboque para o outro lado da barragem. Operação que demora quase uma hora. Em nossa viagem Rio Arriba, nós vamos passar agora pelo município de Milagres, aqui no estado do Maranhão. As margens do rio Parnaíba, está toda a estrutura de uma cidade voltada à religiosidade. E mais uma vez o Parnaíba mostra sua beleza. Mata fechada de um lado e do outro, evitando a erosão. Consequentemente não há assoreamento e também não existem coroas. É a imagem do rio bonito, o rio largo, o rio cristalino. Este é o Parnaíba, o nosso velho monge. Nossa viagem continua. Rio Arriba até a capital, Teresina. Música 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 Todo o trabalho e a demora no transporte do barco da represa para o rio poderiam ter sido evitados com a conclusão desta obra. É a eclusa da barragem de Boa Esperança, um instrumento de ligação da represa aqui em cima com o rio lá embaixo. A eclusa de Boa Esperança é obra inacabada e dificulta a transformação do rio em hidrovia. A barragem de Boa Esperança formou a maior represa do Piauí. É o Mar de Água Doce, com muitas ilhas dispersas, no imenso reservatório com 352 quilômetros quadrados. Área equivalente a 450 campos de futebol de tamanho oficial. Na margem piauiense do lago, surgiram cidades como Porto Alegre. Você começa a aproveitar o potencial pesqueiro da represa com uma estação de piscicultura construída pela Codervás. E ao lado da barragem, Guadalupe, substituiu a cidade inundada com a formação do lago. Hoje Guadalupe é referência pela infraestrutura de apoio à produção. Energia, estrada e um grande perímetro irrigado. Terras férteis, água da represa de Boa Esperança, tecnologias, geram empregos e muita produção nos platôs de Guadalupe. A hidrelétrica produz energia que integra o sistema de transmissão da Cheste. O Parnaíba é também força da natureza, a serviço do desenvolvimento. Segundo estudos da Cheste, a bacia hidrográfica do Parnaíba pode ainda triplicar a produção de energia com mais sete barragens. O Parnaíba pode ainda triplicar a produção de energia com mais sete barragens. Começa o Médio Parnaíba. Nas duas margens, predominam formações rochosas. Aqui desemboca o Rio Gurgueia. Mais à frente, a água barrenta de uma fluente do lado do Maranhão muda a cor da água do Parnaíba. Médio Parnaíba. Médio Parnaíba. Médio Parnaíba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas na viagem, do lado piauiense, uma pequena comunidade se destaca, pelos investimentos públicos e privados, que resultam numa excelente infraestrutura, capaz de despertar o Estado para o turismo às margens do rio Parnaíba. É a Vila da Manga, já no médio Parnaíba, no município de Floriano. Praças, ruas calçadas, escola, abastecimento d'água, energia, telefone, bonitas, amplas e bem construídas moradias. Mas os moradores da Vila da Manga querem mais. A grande necessidade que nós temos é de uma pousada, mais ou menos, para as pessoas, os turistas que se dirigem até aqui, eles chegam, querem dormir, não tem um local para dormir, não tem um local certo para se hospedarem. É bom. Convido porque é bom mesmo. Fico muito agradecida quando alguém fala que aqui é bom e é bonito. O desejo da moradora faz sentido. O nosso pernoite foi num galpão de um clube coberto de palha. O amanhecer na manga foi ao som da natureza. Logo cedo, a luz do sol reflete nas nuvens. Partimos com destino a Floriano.